Fala aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje rapaziada, também com a Titan Zera 150 2008 carburada sem placa 0km. É rapaziada, acabei perdendo a placa aí no dia que eu fui num sítio e ontem eu aproveitei pra dar um talento nela. Já tá suja de novo, mas é de um talentinho passar uns pretinhos no pneu, de uma lavada nela. E qual que vai ser o vídeo de hoje rapaziada? Hoje nós vai fazer um meio que um top speed, meio que ver como que essa moto vai andar com GPS rapaziada. Uma galera pediu pra mim fazer um vídeo testando ela com GPS, pra ver a velocidade do GPS. Então é isso que nós vai fazer, tamo aqui na BR, lugar adequado pra nós acelerar. E o GPS que eu vou tá usando vai ser da própria GoPro. O do celular eu não consigo fazer rapaziada, porque o celular eu uso pra gravar o áudio. Eu coloco ele dentro do capacete pra gravar, então por esse motivo eu não consigo fazer o GPS do celular. E o que que nós tem hoje pro teste aí pra nós fazer rapaziada? A moto tá sem filtro, tá com pião 17, ok? Somente escape original. Lembrando que a velocidade GPS é o que a galera considera ser a velocidade verdadeira. É o que a galera fala, né? Ah, a velocidade GPS é a velocidade real, tá ligado? O painel sempre mente mais. Então bora lá rapaziada. Deixa eu dar uma acelerada. Ih, Rua! Olha o 0 a 100 dela aí. Aí, chegou em 100. No GPS eu não sei como que tá. Eu não consigo ver o GPS aqui em tempo real. Eu só vou conseguir depois que eu for editar o vídeo. Mas vocês vão acompanhando aí no vídeo, né, velho? Tá porra. Tá porra. Ó, já tamo aí nas marcas dos quase 120. A botinha tá se soltando bem. Faz tempo que eu não dou uma acelerada com ela, rapaziada. E até por isso que tá sem vídeo, mano. Porque eu não tô andando muito com ela não. Os rolê que, tipo, eu não tô nem dando rolê, né? Às vezes quando eu saio ainda é mais pra trabalhar. E é praticamente isso, tá ligado? Mas vamos ver se a gente consegue voltar aí na correria de sempre, mano. Sem filtro de lei. Só coloquei a tampa ali do filtro mesmo. E bora lá, rapaziada. Essa daqui é a estrada que vocês conhecem. A estrada que nós sempre gravamos, mano. Eu gosto muito dessa estrada. Eu acho realmente uma estrada muito boa pra andar. E ela tá indo, ó. Posição normal de pilotar a moto. Preparados? Então bora. Bora lá. Deitado. Ó, no painel 130. Beirou o seu 140 ali. E vai indo. A subida aqui, ela perdeu um pouco. 120. Ó, e tá no seu 120. 120. E ficou por isso mesmo, rapaziada. 120 ali, chegou no 130. Na hora que a gente passou a caminete ali, ela chegou no seu 140. Mas olhando de baixo assim pra cima, ela parecia estar um pouco abaixo de 140. Mas acredito que ela chegou no 140 no painel. No GPS, vocês estão vendo aí? Não sei se marcou 120. O que é que marcou aí? Mas bora lá. Bora dar mais uma esticada aí. Botar pressão na moto. E ver o quanto que ela vai pegar. Bora, rapaziada. Vamos ver como que a moto vai ir. 120. 120. 130. E vamos vendo, vamos vendo, vamos vendo. Mais uma descidinha. Ó. Mais ou menos ali. Legal, legal. É mais ou menos essa velocidade aí, rapaziada. 130, às vezes 140. Mas aí vai vendo, mano. O que é isso? É isso aí, gente. R$130,00 E é mais ou menos isso, rapaziada Cê é louco, velho Pensa em umas aceleradas da hora de fazer, mano Mas o negócio é mais ou menos isso daí, rapaziada No GPS vocês estão vendo aí como que tá No velocímetro tá marcando mais ou menos isso Bagulho louco, mano, bagulho louco Mas é isso aí, rapaziada Acredito que não tem muito mais que eu possa mostrar O vídeo eu vou realmente só pra nós ver como que ela marca no GPS Ó É, é isso aí Bom, vou terminando o vídeo por aqui, rapaziada Se você gostou, mano, não se esqueça de se inscrever no canal, velho Isso me ajuda bastante, mano Tamo quase chegando aí nos mil inscritos E velho, só falta chegar nos mil inscritos pra nós Começar a fazer dinheiro com essa parada aí, mano Fortaleça nós aí, rapaziada Se inscreve aí, mano Compartilha aí com algum amigo E marcha, velho Só os vídeos loucos com essa moto, mano Tem muito vídeo ainda por vir As ideias de vocês eu tô sempre lendo, tá ligado O que falta pra nós é dinheiro Vontade nós tem de sobra, mano É isso aí, rapaziada Ixi, furou o pneu do Bono ali É isso aí Obrigado a todo mundo que tá assistindo E até a próxima Obrigado Obrigado